DJ, DJ Gui MS, tem que respeitar Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda 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 Toca soca socadinha, toca soca socadinha Toca soca socadinha, na buceta tá escopada Então frota, brota, brota Então frota, brota, brota Então frota, brota, brota Ó boa gente pega e que eu atacar no tochota E nó na cana, na cana, na cana, na cana, na toa chanda E tô planta com o bode te pegar, na cana, na cana, na toa chanda DJ, DJ Gui MS, tem que respeitar Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda 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 Soca-soca-socadinha Soca-soca-socadinha Na buceta das compota Então brota, brota, brota Muito bom, então brota, brota, brota Na cancô, na tocôta Tchau, tchau.